Ali o Panda já está terminando de fazer o patch, o input da console, tem um barulho aqui atrás, mas é isso pessoal, o barulho infelizmente não tem como a gente se livrar dele, porque a gente está aqui numa montagem de palco, sempre tem pessoas cortando uma madeira, pregando alguma coisa, o Thiaguinho está aqui analisando o sistema de monitor, hoje aqui no site nós temos as DAS, tem dois sub-dataques aqui também, a bateria já está montada, daqui a pouco o palco já está pronto, o pandinha já deu uma boa adiantada aqui, top-back montado, aqui a parte de pedais, ainda vai entrar aqui a Quad Cortex, aqui é onde fica a interface que toca o sequência e também manda o timecode ali na saída 4 para a luz. Consola M32 aqui. Gente, uma das coisas que eu considero principal no evento é isso aqui ó, praticado com rodinhas, tá? A gente consegue tirar isso aqui do palco, montar outra banda, isso aqui é uma das coisas ideais que tem que ter quando você tem um festival, no caso que está acontecendo com um festival, mais fácil para a gente fazer a troca de bandas. E aqui ó, isso aqui gente, esse corredor aqui já está ficando cada vez mais raro da gente ter nos eventos, tá? Isso aqui é primordial para quê? Para que a gente, da equipe técnica consiga transitar no meio do povo, porque isso aqui superlota. O pessoal fez um camarote aqui ó, para algumas pessoas, né? É o ideal um camarote aqui, tem lá os camarotes laterais, né? Agora isso aqui ó, é fantástico e é formidável, né? A gente precisa ter isso. Tem camarote do outro lado também. Tem um recuo lateral ali ó, lonado direitinho. Aquele recuo lateral que tem ali ó, a gente consegue levar os praticáveis para lá com as coisas montadas, né? Passa-cabo também ó. Essa empresa está de parabéns, tá? Até passa-cabo os caras se atentarem e colocar. Tchau, você está aqui tocando o seu teclado. Faz um solo aí, tchau. Ó. Esse ruído que está rodando aqui, para você que é técnico sabe, conhece, né? Mas esse, para quem não é que está querendo começar a ser técnico de igreja, esse ruído que a gente usa aqui para poder checar o sinal dos outputs da console, por exemplo, os auxiliares, né? Então ele está mandando ali naquele auxiliar ali, o auxiliar de monitor. Tem que checar para ver se todas as caixas estão funcionando. A mesma coisa ele fez lá no site, né? Então aí ele joga o ruído rosa ou o ruído branco aqui para checar as altas e para chegar as caixas de sube também. Música 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 Pessoal, tô com a empresa LAD aqui, ó, que mano, cara, aqui ó, LAD, esse cara top de linha, tá, indico aí na região aí do Goiabá, região do Mato Grosso, e esse aqui é o Poconé, valeu, obrigado, tá, muito bom. Pessoal, tô aqui no bastidor aqui da banda aqui no palco aqui, qual a banda, formigão? Aqui é a Angiele, a banda Angiele, né, é uma cantora gospel, é da região? Isso, é de Goiabá, ela. Ó, que bacana. Então, você vai fazer o monitor pra ela hoje? Vou, vou fazer sim. Aí você tá abrindo a cena aqui e vai puxar a sua cena lá. Já puxei, né, já joguei, já fiz uma edição, né, pra ser mais rápido e preciso aqui. Legal. Aí dei uns Definity Gain aqui nos equalizador, né, pra gente trabalhar mais folgado aqui nos atalhos e tal. Bacana, bacana. Quem sabe, sabe. Obrigado aí, formigão. Agora você, meu amigo. Você tá no LAD. Mestre é o cara aí, ó. Ó, última vez que a gente se encontrou, foi aonde? Curitiba? Foi no Paraná, isso aí. Rapaz, eu não lembro a cidade, mas foi no Paraná. Cidade? Não lembro. Você tá por que empresa? Tava na Ecos. E hoje você tá na LAD? Eu sempre trabalhei aqui. Ah, legal. Comecei aqui pela escola, né, faculdade, onde... Aqui é onde saem os caras, né? Sai daqui, sai de Goiabá pro mundo, sai aqui do LAD, né? É, sai daqui. Bacana. Dá o nome aqui da empresa, tá louco. Entra em qualquer lugar. Fala o seu nome aqui pra galera aqui te conhecer. Eu sou Loreno Alves. Aí, ó. Pessoal, tem Instagram? Loreno Alves. Arroba? Loreno Alves. Loreno Alves. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo.